Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar E a gata risca e droga Vinda louca e mimada Bendito seja o homem Que possa conquistá-la Quem tem 99% É quente, tem que ver de perto Ela é doce, sal, bala Embalada, ela dança Uma criança na madrugada Sua maquiagem, suas tatuagens Sua proteção, chamam atenção Seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos Joga o cabelo e bota o óculos Fica ainda mais charmosa no caminho De volta pra casa Vê que vai pra praia, joga altinha, bebe água Tem uma vida agitada Mas a pele bem trancada Como pode ser tão gata? E ao mesmo tempo tão louca O homem que já teve sua companhia Jamais se satisca com a sua moca Acaba de roupa mil vezes Até decidir a melhor Já foi muito magoada Por isso mágoa sem dó Pra ter sua companhia Só se ela simpatizar Tem seu carro, tem sua casa Seu dinheiro pra pagar Vem uma frase Que repete, segue, tá? Faz flutuar Não importa onde estamos Nossa mente é nosso Lá E ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Aqui pra qualquer lugar Ela só quer viajar E ela só quer viajar E ela escapa de cada cura E ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela sai a hora que ela quer É um vaso de cristal Com flores morta Se não tem que forte Uma boate qualquer Só vontade incontrolável Você investe e abre portas Ela chega e sai a hora que ela quer E o seu batom mata Mais que uma pistola Inspirada em Natasha do capital Pistoleira de antigos Carnavais e coisa e tal Todos os homens estão afim De algo a mais O final com 17 anos E fugiu de casa Mas já conhece Incontáveis canções Ela tem alma desfagoada Mesma distante imaginária Coleciona corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Na noite pra praia Da praia pra casa Da casa pro lar O drop é alucinante Constante da onda eterna E nem ela no rio do mar E ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Tão linda e louca De onde eu vejo Ela é hipnotizante Ao mesmo tempo da medo Longe ela com os olhos Derrete como sorriso Seguindo forte luz e trevas O caos e o paraíso Elástica e alga do tantra É o amor transparente e rara Como a beleza de uma flor Arrancada pela raiz a força Mas quando usa de toda tua força Ela só quer viver E a todo mundo diz E não quer nem saber Explode como o Fox Nessa viagem louca E quando o som acaba Ela tá pronta pra morrer Mas quando a música acaba Ela já tá pronta pra morrer Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ela só quer viajar O que é isso?